Então é isso, eu vou aqui, fui convidada, né, com o professor Marlon, para falar um pouquinho, né, do que foi a minha área de estudo durante os anos de mestrado e doutorado, que eu tento seguir aí nos trancos e barrancos. Vou falar um pouquinho para vocês da distância de Fischer Hall no espaço das distribuições gaussianas e aplicações. O slide pode estar um pouco técnico às vezes, mas eu vou tentar falar e tentar traduzir algumas coisas, caso fique muito técnico. Assim, vocês podem perguntar, tá, a qualquer momento, não tem muito problema com isso, não. É bom que eu vou já tirando alguma dúvida, caso vocês tenham, durante a apresentação, tá? Tá, ok. Então eu vou dar um pouquinho, falar um pouquinho de introdução, falar um pouquinho de preliminares, falar sobre distribuições normais multivariadas, falar sobre alguns limitantes, aí vocês vão entender um pouco quando eu estiver falando, e vou falar um pouquinho de simplificação de misturas gaussianas, que é onde a gente vai ter algumas aplicações do uso dessa distância, tá bom? Então vamos lá. Tem uma motivação, né, para o que foi, não é bem o que deu início à área, né, porque sempre tem, quando tem o início de uma coisa, sempre tem uma polêmica. Ah, não foi nesse artigo que teve início, foi naquele outro artigo, enfim, né, sempre tem esse tipo de polêmica. Mas a grande questão da onde veio a geometria da informação foi para estudar populações, né, grupos de populações estatísticas e tentar determinar uma divergência, uma diferença entre elas, tá? Uma motivação, por exemplo, que eu posso dar aqui como um problema preliminar seria esse. Então aqui, aqui é uma equação, né, de uma distribuição normal, univariada, com média, mídias e o padrão sigma. E aqui tem alguns desenhos. O que é que significa esse primeiro desenho aqui? Aqui a gente tem duas distribuições, certo? Com essa A e B, essas duas distribuições têm médias distintas e o mesmo desenho padrão. E essas duas distribuições aqui de baixo têm médias distintas e também o mesmo desenho padrão, só que diferente do desenho padrão das distribuições A e B, tá? Aí uma grande pergunta é qual é a divergência, qual é uma medida de dissimilaridade entre essas duas populações? Então uma maneira de estudar distância ou dissimilaridade entre duas populações seria estudar essa distância, essa dissimilaridade no espaço dos parâmetros. Então ao levar, ao estudar o espaço dos parâmetros, que seria então espaço formado por vetorezinhos, né, por pontos, cujos pontos são a média e o desvio padrão, a gente traz isso daqui para o plano cartesiano. Então aqui está representado os parâmetros da distribuição A, da distribuição B, da distribuição C e da distribuição D. Aí o que é que ocorre? Se a gente for usar a distância euclidiana, né, a distância clássica que a gente costuma utilizar no plano, o que é que vai acontecer? A distância entre A e B vai ser igual à distância entre C e D, olhando aqui só no espaço dos parâmetros. Mas ora, quando a gente olha de maneira aqui visual, né, entre as duas distribuições, pega uma faixa aqui para ter uma noção, a gente consegue, a gente visualmente, né, o que a gente acha, né, o que traz para a gente visualmente, é que, pô, acredito que a distância entre distribuições A e B seja maior do que a distância entre as distribuições C e D. Então já vem uma discussão dizendo, pensando assim, talvez a distância euclidiana no espaço dos parâmetros não seja uma distância adequada para estudar uma divergência, uma dissimilaridade entre esse tipo de população, ok? Então isso aqui é um motivo para, tipo, procurar outros tipos de distância, outro tipo de medidas de divergência para analisar duas populações. Tendo isso em vista, aí vem, né, a área da geometria da informação. Que o que é que faz, basicamente, de maneira muito simplória? Estuda variedades Riemannianas, que no caso são variedades compostas por distribuições de probabilidade, munidas de uma certa métrica, certo? Então o nosso espaço agora, os nossos pontinhos, são distribuições de probabilidade. Na verdade, o espaço dos parâmetros dessas distribuições de probabilidade, certo? E uma métrica para estudar, uma métrica nesse espaço, pode ser dada pela métrica de Ronald, que foi dada por Ronald Fischer em 1921. Aí eu vou falar um pouquinho dessa métrica mais para frente, certo? Um dos primeiros artigos, né, que tratam desse assunto, é o artigo de Kramer Hall, dado em 1945, né? Desde então, assim, teve algum trabalho um pouquinho antes, mas esse mesmo, assim, que foi o mais destaque. E desde então, vários autores têm dado essa abordagem de geometria diferencial para estudar modelos estatísticos. A distância associada, a métrica de Fischer, aqui, né, porque é isso, né? A distância associada, dada a métrica, a distância associada a essa métrica, depois de muitos artigos, resumiu para chamar a distância de Fischer Hall. Né? Aí essa distância tem sido aplicada em várias áreas, como referência estatística, na área de processamento de imagem, processamento de sinais, entre outras. No espaço aqui que eu vou falar, né, que eu falei a apresentação, no espaço das distribuições gaussianas, uma fórmula fechadinha, né, para o cálculo da distância de Fischer Hall, né, que nem a fórmula fechadinha, né, que a gente tem para a distribuição euclidiana, né, a gente não tem, tá? Aí, esse que foi o objetivo do meu estudo durante o doutorado, tentar encontrar uma distância, uma formulazinha fechada, porque, assim, nas aplicações é bem interessante que a gente tenha fórmulas fechadas, né, para calcular a distância. Tipo, calcular a distância não deve ser o problema, né, tem que ser uma coisa rapidinha, uma formulazinha fechada, você joga lá e sai o número. Mas para a distância de Fischer Hall, no caso geral, das distribuições normais e multivariadas, a gente ainda não tem uma fórmula fechadinha, uma fórmula explícita. Ok. Então, vamos dar aqui alguns conceitos preliminares. Então, como eu falei, né, o modelo de estudo é o espaço das distribuições, de distribuições de probabilidade, né? A gente estuda esse, é uma família de distribuições de probabilidade e, né, no seu espaço de parâmetros. Então, a gente consegue mostrar, é bonitinho, tem uma variedade, consegue mostrar também com a métrica que vai ser aqui uma variedade remaniada. Então, aqui, esse aqui, é o nosso principal objeto de estudo. Tá? Nesse espaço aqui, a gente pode introduzir uma métrica, né? E qual é a métrica que vai ser introduzida nesse espaço? Para esse trabalho aqui, né, nesse estudo? Foi a métrica dada pela matriz de informação de Fischer, certo? A matriz de informação de Fischer é uma matriz que, dado um parâmetro do modelo de distribuições de probabilidade, cada entrada da matriz de Fischer é dada por essa formulazinha aqui. A esperança da derivada em relação a cada parâmetro do log da distribuição, né? Aqui. E, no final, fica essa integral. Então, é assim que a gente calcula a matrizinha, né, da métrica de Fischer. E é com essa matriz que a gente vai determinar uma distância. É possível mostrar que essa matriz de informação de Ronald Fischer, ela é simétrica, definida positiva e não degenerada, certo? Com isso, a gente consegue mostrar, então, que a métrica de Fischer no espaço de distribuições de probabilidade é uma métrica Riemanniana. E, portanto, né, o modelo estatístico composto por essas distribuições é uma variedade Riemanniana. Aí, aqui que vem, né, bastante geometria. É dada, então, uma variedade, agora, né, dada uma variedade Riemanniana, a gente aqui define o que é, dados dois pontos, nessa curva, o que é, dados dois pontos nesse espaço, o que é o comprimento de arco de uma curva que liga dois pontos nesse espaço. Então, aqui, para quem não tem nenhuma familiaridade, né, com geometria diferencial, tá? Aqui a conta, né, que a gente faz para calcular o comprimento de arco entre dois pontos nesse espaço, tá? Aqui no espaço qualquer, e na métrica de Fischer, esse G aqui, a métrica vai ser dada, o produto interno vai ser dado através da matriz de informação de Fischer, certo? A continha, enfim, é basicamente essa daqui, né, dados dois vetores, no espaço, essa continha aqui que a gente faz para calcular o produto interno. E aí, essa integral aqui é o que vai dar o comprimento de arco da curva, certo? E aí, a gente está interessado, né, nesse espaço, a gente está interessado em calcular distâncias geodésicas, né? O que seria uma distância geodésica entre dois pontos de uma variedade rimaniana. É aquela distância que vai ser dada pelo menor comprimento de arco de uma curva ligando dois pontos nesse espaço. Essa curva, ela vai ser chamada de curva geodésica. Eu não sei se vocês têm, né, muita familiaridade, mas deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Eu nunca escrevi nesse slide aqui, mas vamos ver, não, não vou conseguir. Mas então eu vou tentar falar, né? É que, por exemplo, a gente pode, o que é uma curva geodésica? A gente pode pensar, um exemplo clássico é a gente pensar numa esfera, né? Numa esfera contida, por exemplo, no R3. Uma esfera contida no R3, se eu tenho dois pontos dessa esfera, se a gente pensar na esfera como um subconjunto mesmo do R3, se eu tenho dois pontos na minha esfera, ligado aos pontos, né? A esfera menor distância seria dada por uma curva cujo comprimento, cujo, que é a curva, a reta, né? Que liga esses dois pontos, uma reta passando por dentro da esfera, né? Se a gente fosse pensar a esfera contida no R3. Então, a menor distância de dois pontos da esfera seria essa reta. Só que assim, a gente não está interessado em pensar que a esfera está contida no R3. A gente está pensando que o nosso espaço, só por onde a gente pode andar, é pela esfera. O único lugar que a gente pode andar é pela esfera. Então, para ir de um ponto para outro, a gente tem que ir por um ponto, ou através de uma curva que forma um arcozinho, né? Na esfera, essa curva vai ser dada pelos círculos de raio máximo, né? O círculo de raio máximo ligando esses dois pontos, que é o comprimento, né? Dessa parte ligando os dois pontos, que vai ser a curva geodésica que vai ligar esses dois pontos. Porque a gente tem que pensar que a gente só pode andar em cima da esfera, né? Não que está contido no R3 e que vai poder ser ligado por uma reta. Então, a gente está pensando em curva, pensando assim, né? No espaço de distribuições, como se fosse, por exemplo, uma esfera, a gente está tentando ver qual é a curva e qual é a distância que vai dar o menor comprimento quando eu ligo esses dois pontos nesse meu espaço, ok? Então, para calcular essa curva geodésica não é uma coisa muito trivial, tá? O cálculo dessa curva geodésica passa pela solução desse sistema de equações aqui, que é também conhecido como sistema de equações de Euler-Lagrange, tá? Com esses gama e jk, que são chamados símbolos de Cristo. Então, uma curva geodésica a gente consegue mostrar que é uma solução dessas equações diferenciadas de segunda ordem. No caso, né? Da distância de Fischer-Hall, a distância, o que a gente chama da distância de Fischer-Hall é a dada pelo menor comprimento de arco com uma curva no espaço dos parâmetros das distribuições de probabilidade conectando dois pontos nesse espaço dos parâmetros, ok? Beleza. Então, agora, eu vou falar o seguinte, então, assim, os estudos de metrônia de informação geral estudam esse tipo de espaços de distribuição de probabilidade, né? Com uma certa métrica. Não necessariamente, gente, eles sempre, quando estudam de metrônia de informação, utilizam a métrica de Fischer. Não, a métrica de Fischer é uma forma de estudar distância entre duas populações, tá? Muitas vezes, na maioria dos trabalhos, que calcular a distância também não fica uma coisa muito fácil, e em muitos trabalhos as pessoas utilizam outros tipos de distância. Por exemplo, eu não sei se eu vou falar aqui mais na frente, mas eu já vou dando um spoiler, tem a distância, a divergência de Vico-Beck-Liber. É uma forma de medir de similaridade entre dois pontos no espaço de distribuições. Daqui a pouco, não sei se eu vou mostrar a fórmula da divergência de Vico-Beck-Liber em algum momento aqui. Mas, assim, divergência de Vico-Beck-Liber não é uma distância. Por exemplo, para ser uma distância, uma coisa tem que ter de simetria, né? A distância entre dois pontos P e Q tem que ser igual à distância dos pontos Q e P. E numa divergência, por exemplo, na divergência de Vico-Beck-Liber, essa parte da simetria já não vale, né? Então, não é bem uma distância, mas não deixa de ser uma medida de medir divergência, de medir diferença entre duas populações. Mas, aqui, nessa apresentação que eu estou falando para vocês, eu estou interessada em estudar a métrica à distância de Fischer-Hall nesse espaço de distribuições de probabilidade. Eu vou dar ênfase aqui ao estudo no espaço de distribuições gaussianas. Ok? No caso de distribuições normais univariadas, que é aquela primeira formulazinha que eu presentei aqui a vocês, né? A matriz de informação de Fischer, aquela conta que a gente faz com aquela integral do log, fazendo as continhas, a gente chega nessa matriz aqui. É uma matriz diagonal com essa equação aqui. Aí, essa matriz, ela é muito similar, observe aqui, é 1 sobre sigma ao quadrado e 2 sobre sigma ao quadrado, é muito similar à métrica que é dada no plano superior de Poincaré. No plano de Poincaré, que a gente chama de espaço hiperbólico, ou também conhecida como plano hiperbólico, né? Que é o conjunto dos pontos do plano, tal que a coordenada Y é sempre maior que zero. Uma métrica riemanniana nesse espaço é dada por essa matriz aqui. Então, observe que as matrizes são bem similares. basicamente, a diferença é o 2zinho que é aqui. Que tem no espaço de distribuição e probabilidade, que aqui é esse 2 e aqui não tem esse 2. Com isso, a gente consegue estabelecer, então, uma isometria entre esses dois espaços, certo? Uma isometria pode ser dada através dessa aplicação. Certo? Com isso, já que a métrica no espaço hiperbólico as distâncias no espaço hiperbólico são bem determinadas, a gente consegue também determinar a métrica, a distância, no espaço das distribuições normais univariadas. Certo? E aí, vai ser dada por essa fórmula aqui, onde aqui é a distância no espaço hiperbólico. Uma fórmula fechada é dada por essa fórmula aqui. Então, no caso da métrica de Fischer-Hall para o espaço de distribuições normais univariadas, a gente tem o que a gente gosta, que é uma formulazinha, joga a formulazinha no computador e a gente consegue calcular a distância. Ok? As curvas geodésicas que ligam dois pontos nesse espaço são dadas ou por retas ou por semi-elipses. Por quê? No espaço hiperbólico, as curvas geodésicas são dadas por semi-retas e semi-círculos. Mas como tem a isometria, por causa da isometria, a gente consegue mostrar aqui no espaço dos parâmetros de distribuições normais univariadas, essas curvas geodésicas são dadas por semi-retas e semi-elipses, com a excentricidade de um sobre raiz de dois. Uma animaçãozinha que eu não estou conseguindo rodar aqui no... Desculpa, que eu não estou conseguindo rodar aqui na apresentação, mas eu peguei para rodar para vocês. Só um minutinho, deixa eu ver se aqui vai ver a imagem. Não. Então, é de fato a animaçãozinha. Então, aqui, deixa eu colocar aqui a animação para vocês verem. Eu já já explico um pouquinho a animação. Deixa eu dar um pause porque aqui está fechando. Então, aqui está a animação. O que que tem essa animação? Aqui, é... Do lado direito tem duas distribuições de probabilidade, com médias e diz de padrões diferentes. Aqui, um azul e um vermelho. Na verdade, as duas são azuis, né? Depois vocês vão ver. E aqui, você tem o que é essas distribuições no espaço dos parâmetros aqui do lado esquerdo. Então, os pontinhos com os parâmetros aqui do lado esquerdo. Então, se eu quiser ir de um ponto para outro, como a curva geodésica nesse espaço são dadas por semielipses, eu tenho que caminhar através dessa semielipse. Então, aqui está falando, se eu estou indo de um ponto para o outro, está mostrando o caminho que faz, que a curva faz no espaço, que um ponto dessa curva faz no espaço dos parâmetros e também aqui já no gráfico da distribuição. Então, para ir de um ponto para o outro. A gente consegue ir através desse caminho. Não é que podia ser vários caminhos, a gente podia ser primeiro leva retinho e depois desce. Primeiro desce e depois vai levando de retinho. Mas aí a gente vê que o caminho é esse daí dado por essa curva geodésica. Tem aqui alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Beleza. Ok. Feito isso, aí aqui também que eu falei é a distância. A gente pode pensar, então, no espaço todo do espaço dos parâmetros mi e sigma, só que a gente pode pensar em algumas subvariedades dessa variedade, que é a variedade, no caso, espaços de distribuição normais univariadas com parâmetros mi e sigma. A gente pode pensar em algumas subvariedades. O que seria uma subvariedade desse espaço? Seria uma subvariedade, por exemplo, onde a média é constante. Eu tenho duas distribuições de probabilidade que têm a mesma média. Só o que muda é o desvio padrão. No caso, o picozinho da curva vai ser o que vai mudar. Quando a gente considera essa subvariedade, a distância entre dois pontos nessa subvariedade é dada por essa fórmula aqui. E é possível mostrar que essa subvariedade é uma subvariedade totalmente geodésica. O que é uma subvariedade totalmente geodésica? Vai ser uma subvariedade no qual a distância nesse subespaço, nessa subvariedade, é igual à distância no espaço todo. As curvas que ligam esses dois pontos numa subvariedade, só considerando a média constante, é porque aqui eu faço uma redução de parâmetros, só tem um parâmetro livre quando a gente coloca a média constante, então só considerando um parâmetro livre, a distância ainda é a mesma distância do que no espaço todo, que é a distância que a curva geodésica que liga esses dois pontos com a mesma média é dada por uma reta. E essa subvariedade é uma subvariedade totalmente geodésica. Um caso de subvariedade que não é totalmente geodésica, eu posso dizer aqui que é quando quem está livre agora é o desvio padrão. Desculpa, quem é constante agora é o desvio padrão e a média é livre. Nesse subespaço a distância seria dada por essa conta aqui, mas essa subvariedade não é uma subvariedade totalmente geodésica. A distância seria, a geodésica seria dada por uma reta horizontal, certo? Mas essa reta horizontal aqui, essa curva, ela não é uma curva, uma subvariedade no espaço todo, certo? Então aqui a gente tem uma subvariedade, a gente consegue calcular a distância nesse espaço, mas não é igual a distância no espaço todo. Porque para ir de um ponto para outro a gente não vai por essa reta, a gente vai pelo arquinho da semielipse, certo? Com certeza aqui, fazendo as contas, aqui eu não trouxe um exemplo com o número, mas se eu calcular a distância entre esses pontos aqui, M e M, utilizando essa fórmula, e se eu calcular a distância utilizando essa outra fórmula aqui, essa daqui vai ser menor, porque essa aqui é a distância que é geodésica, posso chamar assim, né, que é a distância no espaço todo. Ok. Dito isso, agora eu vou falar um pouquinho já no caso mais geral, no caso do espaço mesmo, das distribuições normais multivariadas, n-dimensional, constitucional, tá? Na verdade, aqui eu vou tratar mais bivariada, tá? Porque a gente trata mais aqui, os exemplos, na verdade, são dados para o bivariado, pelo menos a gente consegue enxergar, tá? Então, no espaço de distribuições normais multivariadas, a distribuição gaussiana, né, vai ser dada aqui por essa equação, agora a gente não tem mais mi, apenas uma média, a gente tem um mi, um vetor de médias, no caso do vetor, né, a gente, um poteiro, não sei o que, vai ter um vetor de médias e sigma, uma matriz de covariância, que é uma matriz simétrica e definida positiva, tá? Então, agora eu vou considerar esse espaço, né, um modelo estatístico composto por essas distribuições. Como a gente sabe, para calcular as distâncias, não sei se vocês estão reparando aqui, pode estar achando estranho, quando a gente calcula as distâncias, a gente calcula no espaço dos parâmetros, então já pega os parâmetros, então já considera o modelo estatístico das distribuições normais gaussianas como no espaço dos parâmetros mesmo, a gente faz essa identificação para não ficar repetindo, né, sendo repetitivo. Então, a gente vai estudar agora essa variedade. Então, nessa subvariedade, a gente consegue mostrar que a métrica de Fischer é dada por essa, agora por essa pontinha aqui, que a gente faz, certo? e dada por essa pontinha aqui. E o que acontece com essa métrica? Essa métrica tem alguma coisa interessante. Com essa métrica, nessa métrica, a gente consegue estabelecer uma isometria através dessa aplicação. O que é essa isometria? Que é calcular a distância entre dois pontos de tipo mi1, sigma1 e 2, sigma2. É a mesma coisa que calcular a distância entre dois pontos nesse formato aqui, onde Q é uma matriz inversível e C é um vetor qualquer do Rn. Então, aqui tem um desenho que eu acho que já vou para o desenho que é melhor. Calcular, então, dada duas distribuições normais multivariadas. Aqui está a cara de uma distribuição normal bivariada. Então, aqui está a distribuição bivariada e aqui peguei duas curvas de nível de cada uma das distribuições para a gente visualizar melhor. Certo? Então, o que quer dizer aqui é a isometria? Que calcular a distância entre essas duas curvas de nível é a mesma coisa do que calcular a distância entre essa curva, essa distribuição aqui e essa distribuição em vermelhinho aqui. Calcular a distância entre essas duas é igual a calcular a distância entre essas duas. E essa aqui é legal porque a azul, o que foi que eu fiz com a azul? Eu trouxe a distribuição azul para ser uma distribuição normal que é legal, que é fácil de visualizar, que é a distribuição normal onde a matriz de covariança é a matriz identidade e o vetor mi é o vetor que está na origem, é o vetor nulo. Então, eu consigo calcular a distância em qualquer duas distribuições eu consigo levar uma para onde a matriz de covariança é a matriz identidade e o vetor de médias é o vetor nulo e uma outra distribuição qualquer. Certo? Então, a gente consegue essas isometrias fazendo algumas continhas. Por exemplo, uma das isometrias que a gente consegue é fazendo para levar para a identidade, por exemplo, é tomando o quê? Aquela, o quê dessa isometria aqui, né? É tomando o quê? Como dados dois pontos, né? Eu posso pegar de uma das distribuições e transformar, e pegar a, 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 dados, duas distribuições, mi1 sigma1, mi2 sigma2. Se eu considerar a sigma1 fazer a decomposição SVD dela, certo? E pegar a raiz de sigma1, né? Essa raiz aqui de sigma1 e pegando o C dessa forma que é a conta que eu faço para trazer essa distribuição azul para aqui, para o meio. Você está deformando o espaço para que a distribuição fique bem comportada. Não é, não é deformando o espaço todo, não. É só pegando essas duas distribuições, talvez seja mais fácil eu calcular a distância entre uma distribuição que é a identidade de uma outra qualquer do que uma distância entre onde as duas são duas quaisquer, sabe? Então, para trazer uma identidade eu economizo umas continhas aí. Tá. Certo? Não é o espaço todo, não, são só de duas específicas. Dado duas específicas, eu faço aquela isometria. Tá? É, é, uma outra forma de fazer para tirar a raiz, também para tirar a raiz, né, da função, tem outra forma de fazer uma, eu utilizei a CVD, na outra eu posso utilizar a Cholesk. Né? E aí, tipo, aí ficou a distância entre a distribuição azul e a vermelha é igual à distância entre a distribuição azul e a distribuição verdinha. A gente consegue mostrar isso. Assim como fazendo uma rotação, né, a gente consegue mostrar que a distância entre aquelas mesmas distribuições é igual à distância entre essas duas distribuições, onde agora as duas têm matrícula variante e diagonal, e isso talvez seja interessante para a gente. E a distância entre, também pode ser igual a essas duas distribuições, onde, no caso aqui, uma das entradas do vetor média fica igual, né, então a gente tem essas possibilidades aí. Isso é interessante para o que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Ok? Então, para calcular a curva geodésica, né, entre dois pontos nesse espaço, uma forma de fazer seria calculando a solução dessas equações de Euler-Lagrantes, no caso, essa aqui é Edo de segunda ordem. Ok? É, tem um artigo onde o autor resolveu essa Edo, mas assim, como ele resolveu, o que é que ele resolveu? ele resolveu o problema de valor inicial, né, dado um ponto ou dado um vetor inicial e, só vou falar aqui, dado um vetor inicial e uma direção, né, ele conseguiu calcular a curva geodésica, só que o que eu quero não é um PVI, eu queria um PVC, né, o problema de valor de contorno. Dados os dois pontos, qual a curva geodésica que ele ia esses dois pontos? Então, esse problema que, de fato, ainda está em aberto. Vou passar aqui. É aqui que eu falo que eu queria o problema de valor de contorno. E aí, nesse espaço, como eu falei, né, eu já dei logo no início, eu falei, ó, não tem uma distância, né, um valor fechado para a métrica de ficha nesse espaço. A gente não tem aquelas equações de Euler-Lagrantes que a gente não consegue calcular uma distância de ficha real para o espaço todo. Mas a gente consegue alguma coisinha. O que é alguma coisinha que a gente consegue? A gente consegue, por exemplo, calcular a distância em algumas subvariedades. Por exemplo, na subvariedade aqui, onde o desvio padrão é constante. Mas a subvariedade onde o desvio padrão é constante. Agora, restringindo, né, os pontos a essa subvariedade. A gente tem a distância de ficha real que é dada por essa equação aqui. Essa equação está associada, né, com a distância no espaço euclidiano e é conhecida essa fórmula aí, dessa distância, conhecida como a distância de Mahalanobis, que foi uma das primeiras pessoas que estudou divergência entre populações no artigo de 36. Agora, tem que falar em 1936, né, que a gente chegou no... Tem que falar, né? Aí uma curva geodésica nesse espaço é dada por essa equação aqui. E... Só que essa subvariedade, né, cai naquele caso da linha, sabe, no univariado, que era a linha horizontal, essa subvariedade não é uma subvariedade totalmente geodésica. Mas muita coisa conseguiu aí, já foi feito, né, com essa distância de Mahalanobis, mas não é uma distância no espaço total das distribuições normais multivariadas, considerando a métrica de ficha. Tem uma animaçãozinha aqui, pra essa não lembrava, deixa eu ver aqui se eu... Se é essa daqui. Não, acho que... Nessa daqui é o desvio padrão constante. Não, não tem essa animação dessa aqui, não. Não é essa. É... Ok, aqui devia ser alguma animação mostrando... a ligação entre os dois pontos, mas nessa aqui outra tem uma animação, provavelmente. Então, uma outra subvariedade que eu vou apresentar aqui é agora a subvariedade onde o vetor de médias ele é constante. Certo? Um, a gente estava fixando... O que eu quero dizer, não sei se ficou claro, tá? Quando o vetor de médias é constante, que eu estou estudando pontos que tem a mesma média, só o que muda é a matriz de covariance. E no outro caso, eu estava estudando pontos que tem a mesma matriz de covariance e o que mudava era apenas o vetor de médias. Então, nesse caso aqui, onde a média é constante, que são distribuições gaussianas que estão centradas, né, no mesmo ponto, a gente consegue também calcular uma distância de Fischer-Hall nesse espaço, a gente consegue calcular geodésica nesse espaço, e essa variedade é legal. Por que essa variedade... Por que essa subvariedade é legal? Porque essa é uma subvariedade totalmente geodésica. Se fosse levar para o caso, né, lá da univariada, era aquelas partes que eram retas, né, que eu respondo aquela parte que eram retas. E aqui também tem uma animaçãozinha, onde eu vou de um ponto para outro. Nesse espaço. Deixa eu ver se abre aqui a animação. A dois. Não, não é a dois, desculpa, é a três. Aqui já é outra. É a três, só um minuto. Essa é a três. Distribuições que têm... Distribuições que têm a mesma... Duas distribuições bivariadas que estão centradas na mesma média, que têm a mesma média, e duas matrículas com variança diferentes. Certo? E aí a gente indo de uma distribuição para a outra. Ok? Continuando. Então aqui, né, a gente consegue, né, calcular as distâncias. Coisa e tal. Uma outra subvariedade, que é uma subvariedade também interessante. É eu agora considerar que o que acontece? Deixa eu tentar explicar. Nessa subvariedade aqui, a matriz de covariança é uma matriz diagonal. Então o vetor de média está livre, só que a matriz de covariança, a diagonal está livre, mas todos os outros são zeros. Todos os outros elementos da matriz de covariança são zeros. Certo? Essa aqui vai ser uma subvariedade de ordem n quadrada. Então, né, 2m, desculpa, né? A dimensão da subvariedade. Então a subvariedade, eu tentou estudar ela, né, e a gente achou um resultado interessante. Né, isso aqui foi o que minha coorientadora na época achou, né, foi a conta que ela fez aqui. No caso, a gente disse matriz de covariança era uma matriz de diagonais. A métrica de Fischer nesse espaço. Fica dessa forma aqui. E se a gente olhar com carinho, a gente vai ver que a cada 2, bloco 2x2, a gente vai ter a métrica de Fischer que eu apresentei no caso univariado. Em bloco 2x2. Logo, a gente pode pensar nessa subvariedade relacionada com a métrica produto no espaço hiperbólico, né? A gente pode relacionar com a métrica produto no espaço hiperbólico. E, nesse caso, a gente consegue também com uma fórmula fechada para a distância de Fischer Hall nesse espaço. O ruim é que não é a subvariedade totalmente geodésica. O legal seria que fosse, mas não é. Mas a gente já consegue tirar alguns resultados interessantes que eu vou mostrar aqui, porque mesmo assim é uma distância, né? É uma distância entre pontos no espaço. Não é uma distância totalmente geodésica, mas é uma distância. Ok? Oi? 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 Repete o que é a diferença de ser totalmente geodésica ou não? Eu acho que é uma pergunta. Se é totalmente geodésica, a distância na subvariedade coincide com a distância no espaço todo. Tá? Então, assim, com certeza, dados dois pontos na subvariedade, eu vou calcular uma distância utilizando essa fórmula. Essa distância, com certeza, é maior do que a distância no espaço todo, que seria a distância geodésica de fato. É aquela coisa, né? Que se eu pensar na esfera contida no R3, a distância na variedade, na subvariedade, que a esfera no R3 não é uma subvariedade totalmente geodésica. Por quê? Porque se eu for de um ponto para outro, eu vou pelos arcos de circunferência. Mas pensando no R3, eu iria para uma reta, né? Que passava por dentro da esfera que vai. Certo? Se fosse totalmente geodésica, essas distâncias seriam iguais. Mas no caso, não é. Ok? Beleza. Aí, a gente achou uma outra subvariedade, que é uma subvariedade que acaba sendo subvariedade da subvariedade, que é essa daqui. Onde a matriz de covariança é diagonal e o vetor de médias é um alto vetor da matriz de covariança. E aí, a gente consegue calcular uma distância de ficha-ral para essa subvariedade. E essa subvariedade é totalmente geodésica. Então, ajuda a gente para fazer algumas coisas. Então, essa aqui foi nessa animação que eu trouxe. Foi na 2. Que são duas distribuições com matriz de covariança diagonal. Então, quando elas são diagonais, vocês vão ver que no desenho bivariado, né? os eixos das elípses são paralelos aos eixos do plano, tá? Então, aqui, calculando a distância geodésica entre duas distribuições. Ok. Feito isso, então, aqui, a gente conseguiu calcular a distância, que eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? A gente conseguiu calcular a distância entre algumas subvariedades. Por exemplo, duas subvariedades cuja matriz de covariança seja matriz e diagonais igual. Diagonal, só que redondia, né? Diagonal igual. Então, a gente consegue calcular utilizando aquela subvariedade, né? Que é onde a mi, é um alto vetor da matriz de covariança. A gente consegue calcular a distância entre essas duas distribuições. Então, aqui, tá uma forma de calcular, faz uma rotaçãozinha, a gente consegue calcular essa distância e consegue a geodésica. Tem também a distância entre duas distribuições que tem a mesma matriz de covariança. A gente consegue também uma forma de calcular a distância entre essas duas distribuições. através daquela isometria que eu apresentei no início, tá? E aqui a gente já pensou também em produtos de subvariedades totalmente geodésicas, enfim, a gente cria, né, uma outra subvariedade. Enfim, aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido. Como eu falei, calcular uma distância não tem, a gente não tem uma fórmula fechada. Esses autores aqui, Han e Park, em 2014, fizeram algoritmo numérico, porque para calcular essa EDO aqui, esse problema de valor de contorno, legal, bom ter um algoritmo numérico, só que ele é pesado, ele tem muitas interações, depender, né, da matriz e da dimensão demora muito. E aí, para uma coisa que eu quero calcular a distância rápido, demorar um tempão só calculando a distância, muitas vezes, tem, né, mas muitas vezes não é interessante. Tá? e com isso o que foi um objetivo também, deixa eu pensar, foi tentar, deixa eu ver se eu tô nessa parte, aqui foi uma outra coisa, consegui também calcular a distância entre distribuições desse tipo aqui, meio espelhadas, né, no meu doutorado também consegui calcular, foi através de um algoritmo numérico, entre distribuições desse tipo, mas um algoritmo numérico muito mais simples, que no final era só resolver um sistema de equações não lineares, e o algoritmo para isso já tá, é bem determinado, um algoritmo simples, e com isso, né, como não tinha, no caso geral ainda, a gente foi para o cálculo de alguns limitantes, é um limitante inferior, foi calculado num artigo de Calviola em 90, então, dado dois pontos nesse espaço, a gente consegue calcular um limitante inferior para a distância de Fischer Hall nesse espaço, é, a gente faz um mergulho e uma subvariedade maior, né, e aí, utilizando a distância na subvariedade maior, a gente consegue um limitante inferior para a distância de Fischer Hall, né, e aí, foi, comecei a calcular limitantes superiores infinitos para ver se algum era bom, né, e a gente foi calculando alguns limitantes inferiores, utilizando esse daqui, é, a gente utilizou a distância, quando a gente usa a distância numa subvariedade que não é totalmente geodésica, é, eu peguei, dada duas distribuições, qualquer, quaisquer, eu levei essas duas distribuições para uma subvariedade, é, que não era totalmente geodésica, mas a distância nessa subvariedade dá um limitante superior para a distância de Fischer Hall nesses dois pontos, então a gente conseguiu calcular um limitante superior primeiro dessa forma, e depois, é, aqui é um outro limitante superior, aqui foi um outro limitante simples superior que eu consegui através de desigualdade triangular, né, a gente pensa que é uma coisa simples, e é, mas assim, a gente conseguiu utilizar um limitante superior para a distância de Fischer Hall, né, utilizando através de desigualdade triangular, é nesse aqui que foi basicamente, eu consegui uma distribuição, é, dada duas distribuições nesse formato, qualquer uma eu posso levar para esse formato, então, dada duas distribuições nesse formato aqui, eu consigo considerar uma distribuição terceira, essa aqui em preto, e como é feita essa desigualdade triangular, aqui, a distância entre a pretinha e a vermelha, certo, é uma distância na subvariedade totalmente geodésica, na qual a média é constante, e a distância entre a pretinha e a azul é uma distância na subvariedade que eu encontrei, cuja média é um alto vetor da matriz de covariance, então, é, utilizando essa desigualdade triangular, aqui, entre esses três pontos, a gente consegue também um outro limitante superior para a distância de Fischer Hall. É, ok, esses limitantes superiores, é para achar, né, essa que vai estar no meio, essa distribuição pretinha, a gente calculou de maneira analítica e também de maneira numérica, né, para tentar encontrar. É, ok, aqui é um outro limitante superior também, através de desigualdade triangular, no final, a gente mostrou alguns gráficos, é, mostrando, pegando a distância de Fischer Hall, uma subvariedade conhecida, com limitante inferior, só para comparar, né, com o limitante inferior era bom, esse gráfico aqui, uma pena, depois que eu vi aqui que não conseguiu abrir, vai ser esse outro gráfico aqui que eu consigo mostrar alguma coisa, que é mostrando quantos limitantes são bons ou não são, né, tudo vai, tudo dependia muito da rotação da matriz, da distância entre elas. Nesse caso aqui, o meu limitante que ficou um pouco melhor, superior, foi um limitante que eu obtido através de desigualdade triangular, né, GS é o quê? Oi? Oi, Marmo, não ouviu. GS, esse GS é o quê? É o geodesk shooting, é o algoritmo numérico, a gente conseguiu a distância apenas para alguns pontos. Então, esse daqui, o pretinho, que é a distância real, né, que foi calculada no real, né, aproximada. Numérico, que a gente não tinha, aqui eu me dei no desenho que eu não consegui mostrar, esse vermelho aqui cheio já é um grafo bom, né, dependia dos casos onde o limitante era bom e melhor que o outro, dependia dos casos. Eu estou andando um pouquinho rápido porque eu quero chegar na parte que eu chego nas aplicações aqui para vocês, tá? Só para apresentar, né, as diversas formas de calcular a distância nas variedades, os limitantes que a gente encontrou, e agora sim eu vou falar um pouquinho de simplificação de misturas doceanas, que é onde eu tenho aplicações da distância de Fischer Hall, né, em algoritmos de agrupamento de dados. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho do que é uma mistura gaussiana. Uma mistura gaussiana nada mais nada menos é do que uma aplicação que é formada por, é uma soma de distribuições, uma soma ponderada de distribuições gaussianas, e a soma desses pesos tem que ser igual a 1. Ok? O que a gente faz com simplificação de misturas gaussiana? A gente pode modelar pontos em conjunto de dados. É utilizado em algoritmos de agrupamento, processamento de imagem, processamento de sinais. Certo? E aí, o que acontece? Como são, assim, os problemas, né, que envolvem misturas gaussianas? O problema que envolve a mistura, no geral, é o custo da personal muito alto, porque a mistura vai ser muito grande. Então, quando a mistura é mais questão de armazenamento de dados, etc. Então, uma forma de simplificar isso seria o quê? É tentar pegar uma mistura gaussiana com bastante componente e tentar reduzir as componentes dessa distribuição gaussiana, que melhor, né, que tenha mais similaridade com a distribuição original. Então, é uma forma de a gente fazer simplificação de misturas gaussianas. Tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui, o que a gente fez nesse trabalho, foi utilizar algoritmos de um conjunto de dados, quais são? Caminhos, hierarquia ou clustering para simplificar misturas gaussianas, reduzir as componentes das misturas gaussianas. Certo? Tem um primeiro algoritmo que a gente usa, que é um algoritmo que chama assim maximization, maximization, certo? Que vai fazer o quê? Que dado um conjunto de dados, ele vai estimar parâmetros de uma mistura gaussiana desse conjunto de dados, através de uma maximização da função de verossimilhança. Certo? Esse aqui é o algoritmo que está no conjunto de dados, a primeira coisa que eu teria que fazer é aplicar esse maximization e maximization para obter uma mistura gaussiana. Isso aqui foi um algoritmo que eu utilizei de um artigo de um autor que eu uso muito. Eu estou aqui tentando lembrar o nome dele, não sei como, eu esqueci daqui a pouco que não é livro, porque assim, eu não posso esquecer esse nome. Enfim. E depois, se eu tiver... Não é esse Bunger que está aqui, não? Sim, foi o Bunger, só que assim, tem um outro, foi de um outro autor que eu peguei, por isso que eu fiquei na cabeça, assim, que o Bunger propôs. Mas eu vou falar nele com certeza daqui a pouquinho. Então, aqui, só falando do caminho, então, assim, então, para um conjunto de dados qualquer, a gente aplica maximization, maximization para daquele conjunto de dados obter uma mistura gaussiana. O que vai ter essa mistura gaussiana? Ela vai ter as informações daquele conjunto de dados, as informações daquele conjunto de dados. para ter a mistura gaussiana, depois que a gente tem a mistura gaussiana, o objetivo era também simplificar essa mistura gaussiana, ou seja, reduzir o número de componentes dessa mistura gaussiana. Então, por exemplo, que eu não fiz, né, tipo, esse algoritmo maximization, maximization, eu peguei do artigo do Bunger, certo? Mas o objetivo do meu trabalho era pegar essas misturas gaussianas e tentar simplificar. Então, a gente usou o K-médias, né, o algoritmo K-médias, é, acredito que vocês conheçam, né, que, por exemplo, um exemplozinho que eu quero pegar um conjunto e agrupar aqui foi em três, em três grupos, né, então a gente começou com pontos aleatórios e vai calculando a distância entre, né, esses pontos aleatórios e cada um ponto do conjunto de dados, né, as menores distâncias a gente vai agrupando, né, e vai fazendo isso de maneira iterada, né, até achar, é, até conseguir agrupar e utilizar um ponto como referência para aquele conjuntinho de dados, né, acredito que o K-médias sabe mais que eu, é, dessa forma, é, então, para utilizar o algoritmo K-médias, utilizando a distância de ficha e rala, a gente faz algumas manipulações, né, porque o algoritmo original, né, o caminho original é utilizando a distância euclidiana, é, e um outro algoritmo que a gente utiliza é o agrupamento hierárquico, do agrupamento hierárquico que eu não tenho, é, eu não tenho o desenho do algoritmo hierárquico, o algoritmo hierárquico basicamente o que é? a gente pega o conjunto de dados e considera cada ponto do conjunto de dados como se tivesse, como se fosse um conjunto, né, forma conjuntos com cada ponto do conjunto de dados. Calcula as distâncias. Só tirar uma dúvida antes em relação ao OEM com o Fischer Hall que você falou, mas aí você, para fazer com o Fischer Hall, você está assumindo que cada distribuição dessas, o CAMINES, o CAMINES, o CAMINES, desculpa, você assume que cada distribuição dessas é bem comportada no sentido que você consegue calcular a distância, então, né? Alô? Ah, tá. Isso, por quê? Porque eu vou aplicar o CAMINES na mistura com o Oceano e na mistura com o Oceano vai ser o quê? Isso, isso. Já no agrupamento hierárquico a gente considera, né? Cada ponto dos conjuntos de dados. Primeiro a gente considera bota cada um deles no conjunto, calcula a distância entre esses conjuntos, né? De todos, entre todos e vai agrupando os conjuntos mais próximos, né? No final você vai ter o conjuntão com todos os pontos do conjunto de dados, mas você vai parar no algoritmo hierárquico que você faz, no agrupamento hierárquico você vai parar em alguma hora, em alguma hora na quantidade de grupos que você quiser. Ok? Então a gente utilizou esses dois algoritmos. Uma dificuldade para utilizar esses algoritmos é a seguinte, é que o algoritmo é o seguinte, a gente tem que pegar um representante que faz o agrupamento e depois tem que escolher um representante daquele agrupamento, daquele conjuntinho de dados que formou. Esse representante é pelo centróide. No caso do camis original, o centróide que a gente utiliza é o centro de março do conjunto, né? Somos pontos, divididos pela quantidade, já foi. Mas, no caso, para utilizar a distribuição de ficha, para calcular esse centróide a gente não consegue, a gente não tem nem a distância para entrar mais no centroide. Fica muito difícil. Então a gente utilizou, utilizou na literatura, alguns a gente fez uma manipulação com o centroide utilizando a distância de ficha erral, mas alguns a gente usou o centroide dado pela divergência de Bregman, que é uma outra forma de medir divergência entre duas populações. Então a gente fez de uma maneira para agrupar e outra maneira para definir o centroide. Foi esses experimentos que a gente foi fazendo. Então a gente utilizou dois centroides, um é o centroide de Bregman, que é utilizado no centroide utilizando uma outra divergência, chamada divergência de Bregman, e que também é uma medida de dissimilaridade entre duas populações. E o outro foi o centroide definido por Galperin, que aqui é um centroide de fato no espaço utilizando a distância de ficha erral. Eu consegui calcular esse centroide de Galperin porque é o seguinte, o cara, um artigo aí muito, o cara fez uma manobra aí que conseguiu. Ele pegava pontos no espaço hiperbólico, levava para outros modelos até chegar no modelo onde ele conseguia calcular o centroide e depois fazer o caminho de volta. Mas nesse aqui, nesse caso, a gente conseguiu utilizar a distância de ficha erral para calcular esse centroide. E aí, por fim, a gente tem aqui, por exemplo, aqui tem um desenho onde eu explico um pouquinho, que é o seguinte, dada aqui quatro distribuições de probabilidade, une, variada, que aí a gente tinha a fórmula fechada, dava para fazer aqui esse experimento. Aí, o que acontece? Agrupando aqui pelo, utilizando o centroide de Bregman para fazer um centroide entre essas distribuições, a gente tem esse centroide. O centroide dado por Galperin utilizando a distância de ficha erral, esse azul aqui, que é um azulzinho bem mais claro, a divergência de Bregman é divergência, então, se a divergência não é distância, e aí não tinha simetria, então, por isso que tem Bregman à direita, Bregman à esquerda, Bregman simetrizado, porque não é uma distância. Aqui, o centroide de Galperin, onde a gente utilizou a distância de ficha, e aqui um centroide utilizando de maneira numérica, fazendo o quê? Pegando, somando e dividindo. A gente achou aqui esses centroides, certo? E aí a gente foi simplificar misturas gaussianas, mas como a gente não tinha, como é ser no caminho, a distância entre pontos. Então, o que a gente considerou? A gente considerou misturas gaussianas, cuja matriz de covariança são matrizes diagonais, e a gente usou a distância de ficha erral no espaço das matrizes, no espaço de distribuições, cujas matrizes de covariança são diagonais para obter uma simplificação, certo? Então, a gente fez uma aplicação desses algoritmos, tanto caminhos, a gente também fez hierárquico clustering, utilizando esse espaço de distribuições gaussianas, cuja matriz de covariança era diagonais, e utilizando a subvariedade diagonal, né? Subvariedade que a matriz de covariança era diagonal. E a gente conseguiu alguns resultados. A gente fez uma aplicação direta utilizando segmentação de imagens. O que foi que a gente fez? Utilizou maximization, maximization para gerar uma mistura gaussiana, né? Sobre que modela os pixels de uma imagem, né? Pegou o conjunto de dados, os pixels da imagem, aplicou maximization, maximization e conseguiu uma mistura gaussiana que modelava os pixels dessa imagem. E aí, o nosso objetivo foi simplificar as misturas gaussianas. Então, simplificando a mistura gaussiana, e aqui está um exemplozinho do que a gente fez. Aqui as imagens originais, o babum, original, todo mundo usa para fazer segmentação de imagens, usa imagens do babum. A lena também, que é muito utilizada, e aqui eu, criança, eu peguei para fazer a segmentação de imagem. Aí, aqui, aqui é a imagem original, aqui é a imagem simplificada já pelo algoritmo maximization, maximization, com as misturas gaussianas. Como é que a gente faz? Eu não expliquei isso aqui. Porque, depois que a gente tem a mistura, pega o conjunto de dados, aplica o Bregman. Você tem uma mistura gaussiana agora que representa aquele conjunto de dados. Para segmentar a imagem, a gente faz o seguinte, a gente diz que um pixel pertence a um conjunto CJ, pertence à classe de cores, na caso, daquele conjunto CJ, quando, aí aqui eu olho para as componentes da mistura, quando a distribuição da mistura J, quando o pixel é aplicado aqui na distribuição da figura J, tem um valor maior do que qualquer outro ponto. Pega aquele pontinho tipo, a distribuição é P de X, sigma, mi e sigma, o X, no caso, a gente bota o pixel no lugar do redor da entrada, do X, e aí analisa, pega a mistura gaussiana, todas as componentes, calcula a distribuição em cada uma dessas componentes, qual foi o maior valor? Foi aquele, então, o pixel está na classe daquele maior valor. É assim que a gente faz a segmentação de imagem. Então, aqui a gente segmentou a imagem em 32 componentes, que aqui é do algoritmo de Bregman, e aqui foram as simplificações. Então, original, aplicou maximization, maximization, está aqui. Agora simplificou. Então, aqui a gente foi simplificando as misturas e tendo segmentações cada vez. Simplificou em 16 gaussianas, aí dava 16 cores em 8, em 4, até no final 12. Com isso, a gente teve... E a comparação com o... com o... com o M normal, assim, ou com... Com o M normal. O objetivo é comparar com o M normal, tá? Tá. Na verdade, dois objetivos. Primeiro, a gente fez calculando com o M normal e depois a gente olhou em relação à qualidade da segmentação. Aí tem uma outra medida, que é o PSNR, que a gente mediu com a imagem original. tá? Então, assim, primeiro, vendo o quão gol foi a segmentação, né? Comparando com a mistura original. Comparando com a mistura original, aí aqui tem alguns gráficos, aqui só pegou os melhores resultados. Utilizando o K-médias Fischer-Ral diagonal, utilizando o centróide de Galperin, tudo com Fischer mesmo. A gente tem essa aqui em azul. E aqui, foi utilizando o left, o left Bregman e o right Bregman. Se eu não me engano, esse daqui foram os dados. Foi com a distância de Fischer, só que, se eu não me engano, acho que eu estou errada aqui, deixa eu lembrar. Se eu não me engano, aqui, um desses dois, left e right Bregman, foi com os artigos, né? Um artigo que a gente estava comparando. A gente estava comparando nossos dados com os dados de um artigo que utilizou a distância de Bregman. Nesse caso aqui da divergência de Kubeck-Liber, quanto menor, melhor. Então, aqui o nosso algoritmo saiu bem para a simplificação da mistura do Babun para o Dalena. A gente tem alguns aqui resultados. E depois a gente olhou também aqui agora a segmentação de imagem, a qualidade da segmentação. Nesse caso aqui do índice PSNR, quanto maior o índice PSNR, melhor. E aqui a gente conseguiu bons resultados na qualidade da segmentação de imagens. Com hierárquica o clustering, fazendo agora, simplificando de um outro algoritmo de agrupamento, a gente também conseguiu um bom resultado aqui para a figura do Babun. Fiquei triste aqui, acho que não, não é nesse caso aqui. Em algum caso, eu queria que a minha figura da palhaça, fosse o melhor de todos, mas não consegui melhores resultados para a minha imagem. Mas, enfim, no caso do hierárquico cluster, a gente conseguiu também, em relação à divergência de Quebec Labor, que é o que é a dissimilaridade entre a mistura original e a mistura simplificada, quanto menor o resultado melhor, a gente também conseguiu bons resultados. Para algumas, porque não são para todas as figuras. O que a gente entende muito da distância de Fischer-Hall é que, em algumas vezes, ela vai ser muito boa para algumas coisas e algumas vezes não. Aí tem que ver qual é o caso que ela é muito boa e qual é o caso que não. E é isso. Aqui foram algumas coisas, aqui foram algumas biografias que eu utilizei. O Nilson. O Nilson é o cara que eu utilizei a maioria das coisas de segmentação de imagens. Estava incomodada que eu esqueci o nome, mas, enfim, lembrei. Então é isso, gente. Muito obrigada. Queria dar um tempinho caso vocês querem perguntar alguma coisa, por isso que eu estava indo um pouquinho mais rápido. eu vou fazer um tempinho, eu vou fazer um tempinho.